Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma super delícia que você vai amar, com certeza, um sorvetinho especial, sem açúcar, sem leite condensado, sem creme de leite. Vou te ensinar como fazer para ele ficar bem cremoso e ainda vou acrescentar uns ingredientes aqui que são super anti-inflamatórios, você vai amar, com certeza. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho um vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos de dicas novidades. E já sabe, não é? Que é o mesmo nome aqui do canal, Arroba Nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar, tem que ser rápido aqui, porque eu tenho um ingrediente congelado, lembra que os ingredientes com a quantidade e a informação nutricional fica aqui embaixo, na descrição. Então, como base para esse meu sorvete, eu vou usar a manga bem docinha, congelada. Com isso, a gente não vai precisar acrescentar aqui açúcar, nada disso, e ela dá uma consistência super legal aos nossos sorvetes. Vou acrescentar aqui, para deixar ele ainda mais cremoso e proteico, o meu queijo branco. Lembra que eu tenho receita aqui no canal de como preparar um queijo branco caseiro, vou deixar ele aqui para você. Se você não quiser fazer em casa, quiser usar uma ricota fresca, tem que ser fresca, tá? Seca não vai dar certo, não. Ou o queijo cottage também é uma excelente opção. O sorvete pode ser só isso, mas eu vou acrescentar aqui alguns ingredientes, para trazer mais sabor e potencial, mas anti-inflamatório. Eu vou acrescentar aqui um pouco de cúrcuma, e a cúrcuma é um potente anti-inflamatório. Lembra que a curcumina está presente em análise, já tem muitos estudos que verificaram o efeito anti-inflamatório, vamos para a nossa saúde, da cúrcuma. Tem aqui um pouquinho de noz de moscada também, que tem um poder anti-inflamatório e anti-oxidante super bom, além de combinar muito com a manga, trazer um gostinho especial. E também vou acrescentar aqui um pouquinho de essência de baunilha, para dar uma neutralizada e puxar mais o doce natural da fruta. Vamos bater bem isso aqui. Como eu te falei, isso acaba sendo opcional, não é? O sorvete em si são só dois ingredientes, mas se você puder acrescentar essas especiarias, você vai levar a um outro nível de um doce com uma propriedade funcional, que é super legal para o nosso dia a dia. Vamos bater então. Gente, olha essa consistência, sem creme de leite, sem leite condensado, um sorvete real. Vou botar ele aqui no pote para você ver melhor a bola. Olha, vou te mostrar a consistência que fica, faz aí que você vai amar com certeza. Olha isso gente, sem gorduras ruins, sem gordura trans, sem açúcar, vai ser um super sucesso para a família toda. Vamos pegar mais uma bolinha aqui, para ficar bonita a nossa foto. E já vou experimentar, porque o sorvete não espera. Olha isso gente, super cremoso. Olha, olha essa consistência gente, faz aí super sucesso, hein? Olha, lembra também de dar uma olhada na minha playlist de receitas de sorvetes saudáveis, caseiros, naturais. Tem muita ideia deliciosa, eu sei que você vai amar. Me conta qual é o seu sabor de sorvete preferido. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha, porque vai gostar com o que precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente tudo bem. É isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim. Hum... Gente, essa combinação de temperinhos ficou incrível com a manga. Faz aí que você vai adorar. Até a próxima, tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau.